Música No próximo final de semana acontece aqui no Jockey Club de São Paulo o Festival de Rock Lollapalooza 2013 e de olho na cerca de 200 mil pessoas que devem passar por aqui, marcas de diferentes segmentos estão engajadas para fazer deste festival um festival conectado com o ambiente online Música Uma das principais ativações que a gente vai fazer junto do evento Lollapalooza é um vídeo que a gente está fazendo exclusivamente por evento super irreverente, ousado, junto com o Bruno Suter da MTV então nem vou entrar muito em detalhes porque é a surpresa para o dia tem uma associação muito forte do público do evento com o público da Netshoes por isso que a gente está fazendo essa parceria especialmente esse evento ele traz um caráter também importante para a gente quando a gente fala da categoria de casual que é onde a gente tem artigos esportivos mais úteis para o dia a dia para ir para um show, então são artigos esportivos que você usa para atividades diversas que não necessariamente você está fazendo um esporte e a categoria é o primeiro evento que a categoria está se mostrando ao vivo a cores no evento offline e a gente achou muito importante essa associação para esse lançamento a cultura de festival no Brasil é uma coisa que vem se desenvolvendo ainda é muito diferente do que uma cultura de festival na Europa ou nos Estados Unidos então a Heineken é uma marca que também está trazendo conteúdo e ajudando o brasileiro a se entender melhor dentro desse novo universo o que a gente vai fazer é o seguinte todo o Lollapalooza existe uma experiência especial que a marca vai fazer que isso eu não vou poder te contar o que é quem estiver lá vai saber e vai ser muito legal e o digital ele vai ajudar a expandir essa experiência então essa é a grande amarração que o digital vai trazer para quem está durante o festival então o pré ele prepara, ele traz informação, ele apresenta bandas e o durante ele expande a experiência de quem está lá dentro para quem está lá fora acho que essa é a grande forma de resumir a participação do digital esse ano está muito mais integrado o digital com o Lolla e a cobertura e tudo acontecendo ao mesmo tempo para o Lolla é legal essa experiência de estar mais digital eu ouso dizer que o Brasil é o país que o Lolla está mais inserido digitalmente a gente tem uma frequência muito maior no online porque a gente está ali todo dia a gente está interagindo mesmo as redes sociais do Lolla não existem só quando o Lolla existe ela existe o ano inteiro porque o Lolla existe o ano inteiro a gente tem esse desejo, o Lolla tem esse desejo o Lolla quer fazer parte, ele quer estar ali mas tem que fazer sentido para o tamanho do festival e para os fãs do festival o digital é a melhor ferramenta que hoje a gente tem para o instantâneo para o sentimento instantâneo que a pessoa tem e festival é latente, festival causa na gente emoções grandes e a marca faz parte dessa emoção então a gente quer sentir aí no pulso o quanto a marca contribuiu para essa grande emoção que um festival causa agora é esperar e se conectar para não perder nenhum minuto do Lolla Palooza 2013 o que é isso? 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 Obrigado.